Meu Deus, gente! Olha isso! O Roblox caiu aqui, entendeu? Pra todo mundo. Eu vi no meu celular agora aqui no iPad e o Roblox caiu. Quando você entra, aparece erro de conexão, ocorreu um problema na comunicação com os nossos servidores e agora sente novamente. Aí tá, você espera esses segundos pra poder clicar no botão de novo e daí quando você vai clicar, ele recomeça tudo de novo. Vou mostrar pra vocês. Vou pausar o vídeo aqui, quando terminar de contar os segundos aqui. Pronto, olha só, apareceu aqui pra repetir. Daí a gente clica e daí a gente tem que esperar de novo e o tempo ainda tá dobrado, né, gente? Agora tem que esperar um minuto, né? 60 segundos. Gente, mas enquanto o Roblox não volta, vamos aprender a ganhar Robux grátis pra quando voltar a gente já tá com muito Robux. É só vocês instalarem esse aplicativo na Play Store ou na Apple Store. O nome é Novela. Aí vocês vão instalar e vão abrir. Gente, quando vocês entrarem, vocês vão clicar nesse botão em Eu, daí vocês vão clicar em Login, vão clicar em Continuar com o Google e vão escolher uma conta do Google que tenha no seu celular ou tablet, né, gente? Porque funciona tanto no meu celular quanto aqui no meu tablet pra vocês fazerem login, né? Criar uma conta, no caso, que é obrigatório essa etapa. Então, eu já fiz login aqui, né, gente? E vocês podem olhar, que tá aqui meu nome, né, Carol, minha fotinha ali do Roblox. E como vocês podem ver, no momento eu tô com 2 milhões de pontos, né, gente? Que eu acumulei. E só hoje eu já ganhei 375 mil. Que quando a gente vai trocar pro Robux é muito. Ou seja, a gente ganha muito Robux. É muito fácil ganhar pontos, gente. Tanto que desde quando eu baixei esse aplicativo eu já consegui juntar 349 milhões e 200 mil pontos, que é muita coisa também. É só pôr esse código aqui que tá aqui que eu coloquei, ó, código convite. O código é 1671-8830, tá vendo? Pra pôr o código é só, gente, vocês clicarem aqui em Digite o código do convite bem aqui, daí vocês vão pôr o código, tá? Mas, tipo, faz isso na hora que você já cria sua conta, já põe o código, tá? Não fica esperando muito tempo não, tá, gente? E daí você vai ganhar pontos. Deixa eu ver quantos pontos, que depende muito, gente. Tipo, se você fizer um dia talvez você ganhe mais, se você fizer outro dia talvez você ganhe menos. Então vamos esperar carregar pra ver, gente, quanto que tá dando agora. Olha isso aqui, gente. Tá dando 54 mil pontos se você pôr o código 1671-8830. Não pode errar nada, tem que pôr esse código e ganhar tudo isso de pontos. Aí pra trocar pro Robux é só clicar em Resgatar. Gente, você pode escolher mil, cento e cinquenta, cinquenta ou trinta. É isso, gente. Antes tava 60 minutos, agora tá 128. Não, segundos. E agora tá 128 segundos. Duplicou mais uma vez. Mas é isso, né, gente? Quando o Roblox voltar, né, eu gravo mostrando pra vocês, né, gente? E falam nos comentários pra vocês também tão assim. Agora apareceu o serviço não disponível e tente novamente mais tarde. Tá tentando conectar. Será que agora vai? Eu acho que não. Meu Deus. Mas enfim, né. Não sei o que que aconteceu. Eu acho que é porque, tipo, o Marretão atualizou. Não sei se vocês ficaram sabendo, não. Falei ter facilidade. Que eu não consegui ver a atualização. Eu vi um comentário, tava doidinha pra ver. Daí eu fui ver o Roblox caiu. Isso foi agora, uns cinco minutos atrás. Daí eu vi que dessas pessoas também caiu e não volta. Mas é isso. Meu Deus. Fala se de vocês também tá assim. Tchau. Tchau.